Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Espero que estejam todos bem, mas tá difícil. Acho que tem três palavras-chave da gente conseguir conversar e pensar esse assunto do depois de amanhã, né? O nosso futuro, como é que vai ser? A primeira delas é longo prazo, a segunda é equilíbrio e a terceira é estabilidade. Mas então, começando. A mente humana, nós humanos todos, nós temos uma dificuldade muito grande para ter visão a longo prazo e isso implica que o nosso planejamento no futuro, ele é muito difícil. E olha, não é diferente de uma criança. Se você pega para uma criancinha ou um dos seus filhos ou eu, como eu já fiz inclusive com minha sobrinha e eu ofereço para criança, você pode fazer assim. Olha, o que você escolhe? Eu te dou um chocolate agora ou então, se você esperar amanhã, eu te dou três. As crianças, elas não vão conseguir, porque elas não existem, ela não consegue pensar e raciocinar que ela vai esperar para receber amanhã os três chocolates. Ela vai optar por um chocolate aqui e agora. Se a gente vai para nós adultos, nós não somos muito muito diferente disso. A gente não resiste a uma sobremesa, mas assim, tem coisas muito piores. Pais, pelo menos nos Estados Unidos, eles são obrigados a registrar um tutor na ausência deles. No Brasil, acho que nem nisso. Os pais não gostam de pensar na sua própria morte no futuro e não deixam as questões documentadas do que acontece com meus filhos na ausência dos pais. Nós temos uma dificuldade gigantesca de aposentadoria, nós temos uma dificuldade gigantesca de ir voluntariamente definir se eu sou doador de órgãos ou não, entre muitas outras coisas. E aí que o que eu percebo e o que a gente olha e principalmente nas redes sociais, é que existe um comportamento como se tudo acabasse amanhã. Então, você vai às urnas, vota, mas aí depois? O que vai ser de nós depois de amanhã? Porque assim, as pessoas estão guerreando, estão se atacando, estão se agredindo, se acusando, mas isso tudo acontece acontece muito mais no campo online do que no offline. Mas a nossa vida online, ela veio para ficar, isso não tem dúvidas. Então, imagine que depois, ou depois do futuro, se você fosse imaginar indo num evento gigantesco, seja um evento de família ou um evento de trabalho, as pessoas vão se questionar. Eu vou colocar a camiseta do meu candidato, seja ele o perdedor ou o ganhador? Porque se o país está dividido, metade das pessoas amanhã à noite vão estar felizes e metade vão estar tristes. E qual que é o comportamento? se é no presencial, no ambiente de trabalho, uma família gigantesca, que normalmente é a avó ou é o avô ou é a mãe que você respeita e você até se comporta melhor porque é no presencial. Agora, no online, parece que não existe esse questionamento. e isso está ligado à nossa falta de visão a longo prazo. Por que? Não é assim, a gente precisa começar a pensar o que que a gente vai fazendo depois de amanhã. Porque a política, ela não acaba. Tudo bem que nós temos uma ação mais limitada e o que cabe a nós é ir às urnas amanhã e votar. Mas a política, ela não vai acabar aí. E as pessoas estão se guerreando e brigando de forma e assim, se atacando. Então, quando eu entro num feed de uma rede social, eu vejo ataques agressivos dos dois lados, dos dois extremos. As pessoas estão percebendo que quando você vai lá e você estampa o que quer que seja da sua opinião, você não percebe que você está agredindo muitas pessoas? Que a sua fala, a sua linguagem, que a sua forma política na rede social, no online, ela é exatamente como ela é no presencial. E as pessoas não percebem isso. Eu entendo porque os nossos sentidos estão limitados. Se eu não estou olhando no olho de quem está vendo e lendo a minha mensagem, eu não tenho o feedback da expressão dessa pessoa. E no presencial, a gente tem muito mais cuidado. Mas nós somos bebês digitais, mas está na hora da gente começar a aprender que se essa vida online ela veio para ficar, eu preciso começar a questionar o meu comportamento e o futuro das minhas relações também no online. Porque no fundo, no fundo, essas pessoas todas querem as mesmas coisas, as mesmas coisas básicas, todo mundo quer o mesmo. E esse equilíbrio individual a gente precisa ter. Às vezes, muitas vezes falta numa festa de família, numa situação de trabalho ela falta menos, menos porque as pessoas precisam se comportar mais num ambiente de trabalho, porque é dali que depende o pão. Então, existe um questionamento mais profundo. Mas, nas redes sociais, ela precisa existir tanto quanto. E ela não está existindo. Esse é o equilíbrio individual. Agora, uma coisa que mostra o equilíbrio, que é mais no nível da nossa sociedade, é que assim, em véspera de eleição, parece que nós todos nos dividimos em duas bolhas. Que são as duas bolhas dos dois candidatos à presidência, as duas bolhas de dois candidatos ao Estado, aos governadores. E só isso, só são as duas bolhas políticas. Então, não se fala mais de nenhum outro assunto. O que conta é a bolha política. Só que, se a gente for parar para pensar, a partir do depois de amanhã, a gente volta para uma vida, digamos, cada um na sua própria vida, e aí a gente lembra que não existe nenhuma outra pessoa das minhas relações que está nas mesmas bolhas que eu faço parte. Eu faço parte de várias bolhas. Nem o meu marido, que faz parte de muitas bolhas que eu faço parte, inclusive é de cientista, não faz parte de várias outras bolhas. Eu não tenho nenhuma amiga que faz parte exatamente das mesmas bolhas que eu, e muito menos as minhas irmãs. Mas é o fato da gente não fazer parte de todas as mesmas bolhas que nós temos mais estabilidade para a nossa sociedade, mais equilíbrio desse ponto de vista organizacional. E a gente precisa retomar todas essas bolhas e para ir além do que a diferença que tem no seu voto político e na pessoa que está no seu oposto, o que que eu tenho em comum com essa pessoa? Então, como é que a gente vai conseguir começar a renegociar, acabar das eleições? Porque a gente não pode continuar nessa polarização da forma que está, que ela tende a continuar e pensando nessa questão desse equilíbrio e pensando a longo prazo. A gente não pode viver quatro anos faz uma coisa, daqui quatro anos desfaz o que fez em quatro anos e aí vai nesse moto contínuo de dois polos, dois polos separados. Então, na questão do equilíbrio e nessa questão da nossa visão a longo prazo, a gente precisa ter mais consciência disso. Nosso comportamento no online precisa ser muito próximo do que a gente é no presencial. Nós precisamos aprender o consciência no cotidiano, aprendermos a ser mais conscientes digitalmente falando, ter mais cuidado com as nossas posturas, as nossas palavras, para não agredir tanto porque senão tem uma fissura, um abismo que depois as pessoas não vão conseguir conversar. Então, vamos lá. Vamos lá.